Para um deputado que sequer se reelegeu, o caso do Mandetta, ministro, ele realmente com o coronavírus ele traz o protagonismo para ele. Virou herói nacional, você percebeu? Hoje se colocar ele e o Moro, os dois vão começar a bater de frente entre os queridinhos. Porque ele disse, não, não abandonarei o povo. Esse tipo de postura também é complicado, porque hoje, para um deputado que não foi eleito, se ele fosse candidato agora eu estaria eleito. Ou vocês acham que não? Se bobear até para governador, se bobear até para sair para presidente. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa, de um colega nosso, jornalista, que também num momento da história do Brasil, ele teve seu protagonismo. Por que? Durante toda a saga que antecedeu a morte de Tancredo Neves, ele aparecia na televisão todo dia com os boletins médicos do Tancredo. Em todas as emissoras, ele entrava em rede, falando a respeito do boletim médico. Quando anunciava que ia ter o boletim sobre o Tancredo, as emissoras entravam em rede e ele estava lá. Os holofotes eram todos para ele. Até que, que, o Brasil tem umas coisas estranhas.